Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando, né meu parça? Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Mike Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história do Tibia! Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época! Itens lendários! Drope um item de voz do Mike Retro e venda por grandes portinhas em dinheiro! Cris, só conta agora, likeretro.com.br e vencer o Tibiano Raiz! Errou! Ai, mano, caralho, cara! Olha o jeito que eu morro nessa p*** desse jogo, mano! Ai, tava sem equipamento, vendo onde tava essa p*** desse hurap e morri que nem um pão! Tipo de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Tiba Blackjack! Tiba Blackjack! Aposto suas coins ganhe muito dinheiro! Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins! Sistema de Crash Game! Não deixe o dragão te pegar! Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais! Conheça também Sportbet! Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins! Novo jogo, Coin Flip! Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos! Acesse Tibia Blackjack.com Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Vou ver se eu tornei e desviar o��ato Raymond MiTplow Queira Bazaar vai estar muito assassinado! O que się Probleme would have comercialnie put Vem? Minha booking on, write! É o do lado de cima, ne? É o do lado de cima, ne? OnsMr 1977 od donde baza嗎? É muito arriscado correr aqui, cara. Jefe! Jefe, Jefe! 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 Oh my god! Jefe! Jefe! Ouro! Jefe! Altu? Onde, amigo? Onde? Achei! Achei! Vem sul, 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 sul e toque! Sul! Puta que pariu! A internet caiu, a internet caiu! Não deu, não deu, morreu. Morreu? Tu não sei, eu não achei. Cheio de bicho em volta dele. Minha da mãe, essa internet! Mierda. Hijo de su perrisima puta perra, madre, hijo de su puta madre, perra, maldito asqueroso, mamahuevo, idiota, wey. Brinha, a gente vai fazer o... O... Não, nossa, eu gosto de bateria. O cara matou! O cara matou! Nossa, eu achei o doce, o cara matou! Que merda, hein? Sabia não? É... 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 Como que eu morri, velho? Mano, meu RP não cura não, pô, esse boneco lixa aqui, velho. Só morreu quem é ruim. Bora! Vai! A ver... É... 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 Você é uma piro Nossa, morri Nossa, fiz merda Nossa, morri de uma... Cara, eu tô morrendo só de maneira burra, velho Eu não tô... Nossa Mexi no fone Nossa, morri de uma... É o Bruninho, é o Bruninho Chega o Bruninho, tá? Será? Meu Deus Moim, 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 mama, moim, moim, moim Oi, habit Export Ai, travou, belo Ah mano Ah velho Por que que isso acontece comigo 1200 de ping cara É meu braço aqui ó Vou fazer outra aqui agora Vou fazer uma aqui mano Vou lançar um Itachi Duas bolinhas com gel e 40 fica difícil Mano era duas bolinhas Devia ter tirado foto do cocô Na moral Ai o cara morreu velho Mano Puts velho Fussu Fussu em mim Fussu em mim Trapa ponte Fussu em mim Fussu em mim Fussu 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 em mim 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 Os caras... Aposta arrapada, aposta arrapada! Ficou jolei, ficou jolei Não pende com, os caras não pegam mesmo Ae, porra! Chama, caralho! É, tiramos o slot... Eita, porra, fechou aqui Tiramos o slot, dropou! Hã? Que? Sem slot, eu troquei, eu troquei Eu botei lá na outra, lá Hehehe! Iiii, tropei nada! Eu vi meio, porra! Eu vi meio, caralho! Bora, caralho! Ae, doei! É, enfim... Tá, cara! Testa, tinta... Testa, tinta... Tenta, tinta, tinta... Tenta, tinta, tinta... Ela até some dali, velho Ai, olha que coisa linda ali, rapaziada Olha que coisa linda ali Cara, as duas, velho, no mesmo, puta que... Abre, abre, abre Não tô vendo, não vai vendo O Hammer, cara, o Hammer e o Tommy ali, velho Tinha cagão, sem exceção Tinha cagão, sem exceção